Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente, oh Dilma, coração valente, nada me segura. Eu estou aqui Dilma, cartão vermelho para Ergo, elas nos representam, as mulheres, a luta, as creches, as escolas técnicas, as universidades para o povo brasileiro. Nós trabalhadores sabemos o nosso lado. Eu estou aqui na central do Brasil falando com as mulheres e os homens trabalhadores que moram particularmente do centro para a zona norte, zona oeste do Rio de Janeiro. E muitos que vão para a Baixada, não tem metrô para poder ir embora depois do trabalho. E nós percebemos que a receptividade da Dilma cresceu, é uma campanha que cresce dia a dia no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos dizendo aos mulheres e homens trabalhadores de coração valente que não é possível que o mundo do trabalho possa votar num projeto que nega os seus direitos. Então, a forma de garantir direito trabalhista, emprego, salário mínimo real e avanço para os nossos filhos é manter o voto em Dilma Rousseff, 13, no dia 26. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente.